Olá turminha do Meio Ano, tudo bem com vocês? Tia Adriana está aqui hoje para falar para vocês que essa semana nós teremos aí atividades multidisciplinares complementares, isso mesmo, da disciplina de Geografia, História e Ciências. Será a nossa revisão aí para a nossa avaliação aí, as nossas avaliações que estão vindo aí para a próxima semana. Vamos acompanhar a Tia Adriana então na leitura dessas atividades aí de revisão, vamos lá? Agora vamos aí a nossa revisão aí, né, de Ciências, Geografia e História. Estudar é sempre muito bom, tem um recadinho aí para vocês. E quando vai chegando o Natal, a gente começa a pensar em tantas coisas boas que vivemos durante o ano, não é mesmo? Isso mesmo, estamos chegando ao finalzinho. Vamos então acompanhar a atividade aí na questão número 1. Observe as imagens e marque um X, né, marque aí com um X, os sentidos que estão sendo usados por Paulo e Ana na letra A. Vamos ver? Vocês vão observar quais são os sentidos que eles estão usando e vai marcar um X para a professora. Se é audição, se é visão, se é o tato, paladar ou olfato. Pensa aí. Letra B. Qual é o sentido que o Paulo está usando aí? A mesma coisa, audição, visão, tato, paladar, olfato. Você vai observar aí na letra B e vai marcar para a professora também um X aí. Questão 2. Ana adora sentir o cheiro das flores. Qual parte do corpo ela usa para saber se a flor está cheirosa? Pinte a sua resposta. Ela vai usar a cabeça, a boca, os olhos, orelha, o nariz, os cabelos? Qual você acha que é? Pinte a sua resposta aí. Vamos lá? Na questão número 3. Para manter a higiene do corpo, Paulo e Ana têm vários hábitos todos os dias. Assim como vocês, não é mesmo? Então, vamos ver. E você, o que costuma fazer para manter o seu corpo limpo e saudável? Você vai escrever aí para a tia. Tá bom? Questão número 4. Você conhece todas as partes do seu corpo? Não? Pensa aí. Observe as partes do corpo de Paulo e escreva os nomes delas aí. Onde estão as setinhas indicando qual parte a professora quer aí, ok? Questão número 5. Na casa de Ana, né? Lá na casa da Ana e do Paulo, tem vários meios de comunicação que sua família utiliza todos os dias. Você vai indicar três aí e vai escrever os nomes deles aí para a tia. E não esqueça de circular, tá? Tem que circular os meios de comunicação aí que você vai indicar aí, que você vai escrever para a professora. Questão 6. No espaço abaixo, represente através de desenho, dois meios de comunicação mais utilizados por você e sua família aí na sua casa. Questão 7. Responda para a professora. Quando queremos ver e ouvir um programa interessante, qual o meio de comunicação que eu vou utilizar? Anota aí para mim. Letra B. Quando queremos escrever no papel uma mensagem para alguém que sentimos saudade, qual o meio de comunicação eu vou usar aí? Letra C. Quando queremos ouvir notícias e músicas, qual o meio de comunicação que eu uso? Agora, vamos para a questão número 8. Paulo quer viajar. Não sabe quais são os três tipos de meios de transporte que existem. Você conhece eles? Escreva nas linhas aí para a professora. Vamos para a questão número 9. Complete a cena ao lado desenhando um tipo de meio de transporte aquático, um terrestre e um aéreo. Pensa aí, crianças, e desenha para a professora. Na questão número 10, o Natal está chegando? E os pais de Ana já fizeram a encomenda dos presentes pela internet. Que tipo de transporte será usado para a entrega dessas mercadorias? Você vai marcar com um X a sua resposta. E depois você vai escrever o nome do transporte que pode ser usado aí na linha para a professora. Questão número 11. A família de Ana e Paulo vão viajar e escolheram um meio de transporte aéreo mais rápido e que pode levar muitas pessoas ao mesmo tempo. Observe as imagens dos meios de transportes abaixo e envolva o que eles utilizarão para fazer a viagem. Você sabe? Pensa aí, então. E depois você vai o quê? Circular aí para a professora. Ok? Um beijo para vocês, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima.